Música Enquanto rega um casal que é novo em sua fé, ela percebe que a irmã se irrita muito e repreende seu marido. Mesmo após comungar com ela várias vezes, a irmã não melhora. Assim, ela começa a desdenhá-la e a delimitá-la. Após ser lembrada e apoiada por uma irmã, ela começa a refletir. Por que ela não alcançou resultados após comungar várias vezes? Quais são os princípios que regem como recém-convertidos devem ser tratados? Ela encontra a resposta nas palavras de Deus. Em janeiro deste ano, eu estava regando recém-convertidos na igreja. Jasmine e seu marido eram irmãos pelos quais eu era responsável. A supervisora me disse que o marido da Jasmine tinha começado a investigar a nova obra de Deus. Foi a algumas reuniões e precisava de mais rega e apoio. As duas vezes em que eu fui à casa da Jasmine, ela e o marido brigaram. Ao investigar, descobri que a Jasmine menosprezava seu marido por seguir tendências mundanas e não ser devoto. Ocorreu-me que o fato de ela fazer exigências irrealistas e criticar seu marido quando ele começou a investigar o caminho verdadeiro, poderia obstruir o progresso dele. Uma vez, comunguei com ela como devemos abordar as pessoas. Surpreendi-me quando a irmã se ofendeu e disse já ser paciente. Ela até disse, Se ele não quer acreditar, que seja, ele não afetará meu estado. Uhum. Eu temia que o marido dela pudesse sair da igreja ao ouvi-la dizer isso. Quando eu falei com ela, a Jasmine retrucou. Não quero me irritar. Ele passa o dia em eventos sociais ou jogando mahjong e não lê a palavra de Deus. Não importam quantas vezes eu fale, ele não ouve. Fiquei irritada ao ouvir isso. Pensei, você só critica seu marido, mas mostra sinais de corrupção. Você não conhece a si mesma. Assim, li para ela uma sessão da revelação de Deus referente à arrogância das pessoas e interpretei a raiva dela como um desejo excessivo por status. Perder o controle para fazer seu marido ceder quando ele não fazia o que ela queria era corrupção e devia ser corrigido. Na época, ela admitiu que estava sendo arrogante, mas depois ela continuou igual e não fez mudança. Mais tarde, comunguei com ela e a encorajei a tratar seu marido com justiça, a não criticar sempre as falhas dele e a conhecer a si mesma. Mas a irmã continuou inventando desculpas. Não sabia o que fazer. Eu queria que o marido dela participasse mais das reuniões para ajudá-lo a se enraizar no caminho verdadeiro. Contudo, todas as reuniões foram canceladas. Quando não obteve resultados, você buscou lições para aprender com isso? Buscou? Eu não. Na época, só continuei reclamando da Jasmine. Ela é tão arrogante e fica criticando o marido. Ela tem humanidade pobre? Comunguei com ela muitas vezes, só que não pratica a verdade nem ajuda a promover as reuniões. Eu não quero mais regá-la. Uma vez, discuti esse problema com a irmã que era minha parceira e dei vazão às minhas queixas. A irmã me recomendou um vídeo de testemunho experiencial. A palavra de Deus no vídeo acertou em cheio. Aham. Deus diz é preciso ser prudente e amoroso com quem investiga o caminho verdadeiro, pois essas pessoas são incrédulas. Até as religiosas, entre elas, são mais ou menos incrédulas e todas são frágeis. Caso algo não se conforme as suas noções ou vontade, elas são propensas a contradizê-lo e a disputá-lo. Portanto, espalhar o evangelho para elas exige tolerância da nossa parte, exige amor extremo da nossa parte e exige alguns métodos e abordagens. Porém, o essencial é ler as palavras de Deus para elas, transmitir-lhes todas as verdades que Deus expressa para salvar o homem e permitir que elas ouçam a voz de Deus e as palavras do Criador. Assim, elas ganharão benefícios. Amém. Amém. Deus exige que tratemos cada receptor potencial do evangelho com amor e que O ajudemos e apoiemos com paciência e amor profundos, comungando com Ele a verdade e trazendo-O para diante de Deus. Esses são os deveres de cada um que compartilha o evangelho. Sim. Amém. Eu sentia o cuidado amoroso de Deus com a vida humana, em cada palavra e frase dEle. Era por isso que Ele exigia isso de nós. Ao ponderar o amor e o entendimento de Deus da humanidade, eu senti vergonha. Lembrei-me de como eu tinha tratado a Jasmine. Quando eu comunguei com ela algumas vezes, por explodir com seu marido e ela não melhorou, eu me irritei. Encontrei palavras de Deus para criticá-la. Analisei seus problemas e dei vazão à minha frustração. E nunca pensei nos sentimentos nem na estatura dela. Até disse que ela tinha humanidade pobre na frente da minha parceira. Onde estava a minha amabilidade? A Jasmine tinha acabado de aceitar a nova obra de Deus havia seis meses e não entendia muito da verdade. Quando confrontada com problemas, não era normal que ela revelasse corrupção? Sim. Além de não ter lhe dado orientação com o amor para ajudá-la a praticar a verdade, eu a desdenhei. Eu carecia de humanidade. Ponderando sobre tudo isso, eu percebi que a razão pela qual eu não obtive resultados após comungar com a Jasmine era que eu não ofereci comunhão com o amor, nem usei a verdade para resolver seus problemas. Eu a desdenhei com arrogância e também a delimitei e a repreendi com muita raiva. Assim, como eu esperava ajudá-la a entender a verdade e a melhorar seu estado. Certo. Certo. Fiz uma oração a Deus para corrigir minhas intenções e parar de tratar a Jasmine com meu caráter corrupto. Graças a Deus. Um dia, vi estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz, Você precisa ter compreensão dos muitos estados em que as pessoas estarão quando o Espírito Santo operar nelas. Em particular, aquelas que coordenam em serviço a Deus devem captar ainda mais os vários estados resultantes da obra que o Espírito Santo realiza nas pessoas. Se você apenas fala sobre muitas experiências ou maneiras de alcançar entrada, isso mostra que a sua experiência é extremamente unilateral. Sem conhecer seu estado verdadeiro e captar os princípios da verdade, não é possível alcançar mudança no caráter. Sem conhecer os princípios da obra do Espírito Santo ou compreender o fruto que ela dá, será difícil para você discernir a obra de Espíritos malignos. Você deve expor a obra dos Espíritos malignos, assim como as noções do homem, e penetrar direto no cerne da questão. Você deve, também, apontar vários desvios na prática das pessoas e os problemas que elas possam ter em sua fé em Deus, para que elas possam reconhecê-los. No mínimo, você não deve fazer com que elas se sintam negativas nem passivas. No entanto, você deve entender as dificuldades que existem objetivamente para a maioria das pessoas. E você não deve ser irracional nem deve tentar ensinar um porco a voar. Isso é um comportamento tolo. Para resolver as muitas dificuldades que as pessoas experimentam, você deve, primeiro, compreender a dinâmica da obra do Espírito Santo. Você deve entender como o Espírito Santo opera em pessoas diferentes. Você deve ter um entendimento das dificuldades que as pessoas enfrentam e as suas deficiências. E você deve enxergar as questões principais do problema e chegar à sua origem, sem se desviar nem cometer erro algum. Somente uma pessoa assim está qualificada a coordenar no serviço a Deus. Amém! Refletindo na leitura, percebi que não importa se estamos pregando ou regando recém-convertidos, devemos estar cientes dos problemas e estados reais das pessoas e comungar as verdades relevantes para resolver os problemas. Sim. Se não entendermos suas dificuldades e só comungarmos segundo cremos, além de não conseguirmos resolver os problemas, estaremos propensos a magoá-las ou ofendê-las. Às vezes, quando recém-convertidos mostram sinais de corrupção e comungar não os ajuda a melhorar, deveríamos refletir se comungamos a verdade com lucidez sobre seus problemas. Se os problemas não forem resolvidos porque não comungamos a verdade com lucidez, então não cumprimos nosso dever e não cumprimos nossa responsabilidade. Certo. Eu tive que pensar em como eu tinha tratado a Jasmine. Naquelas vezes em que tinha visto a Jasmine explodir, com o marido eu supus que ela era muito arrogante e também mandava nele. Por isso, eu a critiquei o tempo todo e a obriguei a reconhecer sua corrupção. Mas no fim, seus problemas ainda não foram resolvidos. Só quando eu meditei sobre esse problema, percebi que a razão pela qual a Jasmine perdia o controle era porque esperava que o marido estabelecesse um fundamento no caminho verdadeiro, fosse às reuniões e tivesse a proteção de Deus nos problemas. Assim, quando ela via seu marido se ocupando com eventos sociais ou jogando majong e não lendo as palavras de Deus, ela perdia o controle. A Jasmine se irritava com o marido, porque as expectativas para com ele eram altas demais. E quando não a satisfazia, ela não o tratava corretamente. Certo. Eu não tinha comungado esse problema com ela. Por isso, minha comunhão não tinha dado resultados. A verdade é que eu era o problema principal. Não identifiquei o problema da irmã para comungar com ela e até a julguei como tendo humanidade pobre e quis até mesmo parar de regá-la. Eu não conhecia a mim mesma e não tinha um pingo de amor pelos outros. Quando percebi isso, senti vergonha e culpa. Eu tinha que corrigir minha atitude com a Jasmine, comungar em relação à sua situação atual e usar a verdade para resolver os problemas dela. Graças a Deus! Então, o que houve? Você voltou a comungar com a Jasmine? Sim. No dia seguinte, tivemos outra reunião. Antes da reunião, eu orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a ter as intenções certas, a aprender a usar a verdade para resolver os problemas da Jasmine e ajudá-la. Ótimo! Quando eu cheguei, a Jasmine começou a reclamar, dizendo que o marido tinha dito que viria à reunião, mas ainda não tinha voltado para casa. O delimitou como alguém que não buscava e quis desistir dele. Então, comunguei com ela à luz da situação. Eu disse, convidar seu marido a se reunir e ler as palavras de Deus foi muito bem intencionado, mas não podemos esperar demais dele. Se perder o controle quando Ele não te ouve, é improvável que Ele colabore. Certo. As pessoas foram corrompidas por Satanás e não amam a verdade. Por isso, sua busca da verdade e entrada na vida vem bem devagar. Sim. É preciso muita comunhão, experiência e até contratempos para obter um pouquinho de percepção. Por isso, precisamos ajudar as pessoas com amor e dar-lhes tempo para mudar. Sim. Vimos que Deus exige que as pessoas mudem Seu caráter, mas não as força nem tem expectativas irreais. Quando vê que vivemos segundo nossa corrupção, Ele nunca se enfurece, nem nos abandona, mas nos esclarece e nos guia com Suas palavras, permitindo experimentarmos as coisas e aos poucos vir a entender a verdade. Sentimos que a abordagem dEle é muito gentil. Graças a Deus! Então, se quisermos que nossa família leia mais das palavras de Deus para estabelecerem um fundamento, essa é a intenção correta, mas devemos entender as dificuldades deles e guiá-los e apoiá-los com paciência. Só assim tenderão a colaborar. Certo. Após me ouvir, a Jasmine soltou um suspiro e disse, estou tentando fazer com que meu marido se reúna mais e leia as palavras de Deus, achando que isso é o melhor para ele e tentando obrigá-lo a concordar. Quando ele não faz o que eu digo, eu explodo. Tratá-lo assim realmente deve machucá-lo. Eu estava errada. No futuro, praticarei conforme as palavras de Deus e não o tratarei de acordo com a minha corrupção. Graças a Deus, a Jasmine ganhou algum entendimento. Sim. Verdade. Também me senti ótima quando vi que a Jasmine ganhou entendimento e tinha um sorriso no rosto. Com a verdade, o problema se resolveu. Certo. Sim. Depois, lemos a palavra de Deus juntas. Deus Todo-Poderoso diz, As palavras de Deus mostram ou insinuam claramente como você deve tratar os outros. A atitude com a qual Deus trata a humanidade é a atitude que as pessoas deveriam adotar na forma de tratar umas às outras. Algumas pessoas são de estatura imatura ou são jovens ou acreditam em Deus há pouco tempo ou não são ruins por natureza e essência nem maliciosas mas simplesmente são um tanto ignorantes ou lhes falta calibre ou estão sujeitas a um excesso de restrições e ainda não entenderam a verdade ainda não entraram na vida por isso têm dificuldade de não fazer algumas coisas tolas ou de não cometer alguns atos ignorantes mas Deus não se concentra na tolice passageira das pessoas Ele vê apenas seu coração Se elas estão determinadas a buscar a verdade então estão corretas e quando esse é seu objetivo Deus as está observando esperando por elas e dando-lhes tempo e oportunidades que permitem que elas entrem Não é o caso que Deus as matará por causa de uma única transgressão Isso é algo que as pessoas fazem com frequência Deus nunca trata pessoas desse jeito Se Deus não trata as pessoas desse jeito Por que, então, as pessoas tratam os outros desse jeito? Isso não mostra seu caráter corrupto? Isso é precisamente o seu caráter corrupto Você deve observar como Deus trata pessoas ignorantes e tolas Como Ele trata pessoas de estatura imatura Como Ele trata as manifestações normais do caráter corrupto da humanidade e como Ele trata aqueles que são maliciosos Deus trata pessoas diferentes de maneiras diferentes e tem também várias maneiras de administrar a miríade de condições de pessoas diferentes Você deve entender essas verdades Uma vez que você tiver entendido essas verdades você saberá como experimentar assuntos e tratará as pessoas de acordo com os princípios Amém! Após a leitura, a irmã disse que era uma boa passagem e pediu que eu comungasse mais Eu comunguei com ela dizendo as palavras Quando percebemos em nossas interações com alguém que ele tem deficiências podemos mencioná-las de maneira amorosa e equilibrada e não esperar demais dele Devemos dar-lhe tempo para aceitar a verdade e esperar que ele faça melhoras Deus sabe que fomos corrompidos por Satanás e que existem muitos obstáculos envolvidos em aceitar e praticar a verdade Às vezes, entendemos a verdade, mas não a praticamos e Deus precisa comungar conosco repetidamente Às vezes, Ele teme que não entendamos Por isso, Ele nos dá exemplos com paciência e usa métodos para nos guiar a ganhar entendimento Às vezes, nos conduz por palavras Às vezes, por meio de dicas de nossos irmãos Outras vezes, estamos rebeldes demais e nenhuma comunhão produz resultados Assim, Deus arranja situações práticas para nos castigar, disciplinar, podar e comover nosso coração Deus opera de modo muito gentil e amoroso e não faz nada para impor-se a nós Até quando Ele nos castiga, nos disciplina, julga e expõe duramente podemos sentir Seu amor e Sua misericórdia Por meio de experiências, vemos como Deus trata as pessoas pelos princípios e nunca nos abandona precipitadamente só porque não melhoramos após ouvirmos muito da verdade Deus tem amor e paciência imensos e um desejo sincero de salvar a humanidade Graças a Deus! A essência de Deus é tão maravilhosa e digna do nosso amor Por meio dos princípios para tratar as pessoas, descobri uma senda de prática Graças a Deus Graças a Deus! Após comungar com a Jasmine, de repente pensei quanto daquilo que Deus exige eu mesma pratiquei Eu só comunguei com a Jasmine como tratar corretamente o marido mas eu não tratei a Jasmine corretamente Quando eu vi a Jasmine se irritar com o marido e não melhorar após eu comungar com ela eu a julguei como alguém arrogante, sem humanidade que só falava, mas não fazia e assim por diante Pensando no que eu tinha revelado, senti vergonha A irmã era recém-convertida e não tinha muita experiência Mas eu a forcei a reconhecer sua natureza arrogante e exigi que ela mudasse E quando ela não mudou eu a delimitei como alguém que não busca nem aceita a verdade e a julguei como tendo humanidade pobre Eu não tinha compreendido o estado da Jasmine e não tinha comungado com relação a isso Mas ainda assim a forcei a aceitar, a submeter-se e a fazer mudanças Eu era muito arrogante e irracional Foi então que percebi que eu tinha revelado meu caráter corrupto O estado da Jasmine era só um espelho que me permitia ver minha corrupção Ela acreditava em Deus havia meio ano Portanto, era normal ser incapaz de conhecer a si mesma Eu acreditava havia anos e comungava a verdade com os outros para resolver problemas No entanto, quanta verdade eu tinha praticado O meu discurso hipócrita não era igual aos fariseus que somente falavam doutrinas? Naquela hora, a palavra de Deus me veio à mente Deus todo poderoso diz Algumas pessoas se equipam com verdades só para trabalhar e pregar Para prover para os outros Não para resolver os próprios problemas Muito menos para pô-las em prática Sua comunhão pode ser de puro entendimento E estar alinhada com a verdade Mas essas pessoas não se comparam à verdade Não a praticam Nem experimentam Qual é o problema aqui? Elas realmente aceitaram a verdade como sua vida? Não Não aceitaram A doutrina que alguém prega Por mais pura que seja Não significa que ele possui a realidade da verdade Para se equipar com a verdade É preciso primeiro entrar nela pessoalmente E colocá-la em prática quando você a entende Se você não se concentra em sua própria entrada Mas pretende se exibir pregando a verdade a outros Sua intenção está errada Há muitos falsos líderes que trabalham assim Eles comungam incessantemente com outros As verdades que entendem Provendo para os recém-convertidos Ensinando as pessoas a praticar a verdade A cumprir bem os seus deveres A não ser negativas Essas palavras são todas muito boas Até amorosas Mas por que quem as fala Não pratica a verdade? Por que eles não têm entrada na vida? O que realmente está acontecendo aqui? Uma pessoa desse tipo Realmente ama a verdade? É difícil dizer Era assim que os fariseus de Israel Expunham a Bíblia para os outros Mas eles mesmos não conseguiam guardar os mandamentos de Deus Quando o Senhor Jesus apareceu e operou Eles ouviram a voz de Deus Mas resistiram ao Senhor Eles crucificaram o Senhor Jesus E foram amaldiçoados por Deus Portanto, todas as pessoas que não aceitarem Nem praticarem a verdade Nem praticarem a verdade Serão condenadas por Deus Como são miseráveis Se a doutrina de letras e palavras que pregam Pode ajudar os outros Por que ela não os ajuda? Faríamos bem em chamar tal pessoa Um hipócrita que não tem realidade Ela proveu os outros com as palavras e letras da verdade Faz com que outros as pratiquem Enquanto ela mesma não pratica nenhum tiquinho delas Tal pessoa não é descarada? Ela não tem a realidade da verdade Mas ao pregar as palavras e letras de doutrina a outros Ela finge tê-la Isso não é dano e enganação deliberados Se tal pessoa fosse exposta e excluída Ela só poderia culpar a si mesma Ela seria indigna de compadecimento Amém! As palavras de Deus eram uma descrição exata do meu estado Então, lembrando-me do meu tempo regando a jasmin Eu vivia segundo a corrupção E não a tinha tratado com justiça Tudo o que via era Como a jasmin revelava seu caráter arrogante E não aceitava a verdade Mas eu não refleti sobre a corrupção Que eu mesma revelava Não reconheci meu rosto feio E descaradamente critiquei a jasmin com as palavras de Deus Exigindo que ela fizesse melhoras Era como se os outros tivessem que refletir sobre sua corrupção Mas eu não era corrupta e não precisava refletir Eu realmente não conhecia a mim mesma e era descarada Eu usava as palavras de Deus para comungar com os outros e resolver problemas Mas nem de longe refletia ou ganhava entrada Em que isso era diferente dos fariseus falsamente piedosos? Como eu esperava ajudar as pessoas cumprindo o meu dever desse jeito? Pensando bem, eu sou desse jeito Em meu dever, eu só me concentro em pregar aos outros e em dizer-lhes como praticar Mas quando encontro problemas, eu não pratico a verdade Se continuar assim, eu me tornarei um fariseu falsamente piedoso Se esse estado não é resolvido, além de me prejudicar, pode prejudicar os outros Pode sim Mais tarde, quando o marido da jasmin voltou, ela disse a ele A irmã acabou de ler algumas palavras de Deus e percebi que eu estava errada Eu o tenho oprimido com meu caráter arrogante No futuro, praticarei conforme as palavras de Deus e deixarei de tratá-lo com caráter arrogante Graças a Deus A jasmin acreditava em Deus havia pouco tempo Porém, ela praticava o que ela entendia Sim Ela é simples e pura Sim Senti vergonha quando vi como a jasmin praticava as palavras de Deus Antes, eu a tinha delimitado como alguém que não aceitava a verdade Mas agora, a realidade era como um tapa na minha cara A caminho de casa, pensei em como eu tinha delimitado e julgado a jasmin E me senti culpada Lembrei-me das palavras de Deus Se em seu coração você realmente entender a verdade, saberá como praticá-la e obedecer a Deus E naturalmente embarcará na senda de buscar a verdade Se a senda que você trilha for a correta e estiver alinhada com a vontade de Deus Então a obra do Espírito Santo não o abandonará Assim, você correrá menos risco de trair a Deus Sem a verdade, é fácil praticar o mal E o praticará a despeito de si Por exemplo, se tem um caráter arrogante e presunçoso Ser ordenado a não se opor a Deus não faz diferença Você não pode impedir isso Está fora de seu controle Não seria intencional Seria por causa da sua natureza arrogante e presunçosa Sua arrogância e vaidade fazem com que você despreze a Deus e não o valorize Fariam você se exaltar e se colocar sempre na vitrine Levariam você a desprezar os outros Não deixariam ninguém em seu coração além de você Roubariam o lugar de Deus em seu coração E você se sentaria no lugar de Deus exigindo submissão dos outros E a fazer com que você venerasse os seus próprios pensamentos Ideias e noções como a verdade Tanto o mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas Para resolver o problema de cometer o mal Primeiro elas precisam resolver a sua natureza Sem uma mudança no caráter, esse problema é impossível de ser resolvido pela raiz Amém Ponderando as palavras de Deus, eu vi meu caráter corrupto com uma clareza ainda maior Lembrando-me do meu tempo regando a Jasmine Quando ela não melhorou após várias comunhões, eu não refleti sobre mim Até pensei que tinha identificado corretamente o problema e que conseguia comungar Se ela não obedecesse, seria porque ela não aceitava a verdade Eu só tinha encontrado a Jasmine em poucas ocasiões e não a conhecia de verdade Mas a julguei e delimitei descuidadamente Como se eu entendesse a verdade perfeitamente E conseguisse perceber a essência de alguém logo após conhecê-lo Depois de ser exposta repetidas vezes Percebi que eu não entendia a essência dos problemas das pessoas E não as tratava com base em seu comportamento, natureza e essências gerais Eu não entendia a verdade E acreditava em mim mesma e me agarrava às minhas crenças Eu não tinha o menor conhecimento de mim mesma Percebi que se eu continuasse tratando os irmãos conforme meu caráter arrogante No mínimo, eu desenvolveria preconceitos contra eles E estaria propensa a constrangê-los e a atrasar a entrada deles na vida Na pior hipótese, poderia julgá-los e delimitá-los E até mesmo abandoná-los de forma bastante descuidada Eu estaria em dívida com eles Sim Sua comunhão me mostrou que se não buscarmos a verdade e só agirmos Conforme nossos caracteres arrogantes As consequências serão aterrorizantes Quando percebi isso, fiquei horrorizada Mas eu também me senti aliviada Quando mostrei sinais de arrogância Minha parceira os apontou Permitindo que eu reconhecesse meu problema e fizesse uma mudança Isso foi a proteção de Deus Sim Graças a Deus Depois, tive que sair da igreja por um tempo devido às exigências do trabalho Um mês depois, quando reencontrei a Jasmine Ela me contou como experimentou E deu testemunho das palavras de Deus ao espalhar o Evangelho Fiquei tão feliz por ela ter feito tanto progresso Graças a Deus Suspirando de emoção, ela continuou Antes, quando você comungava comigo Que as pessoas são corruptas Que não devemos esperar dos outros ao comungar Na época, eu não sabia de muita coisa Mas recentemente, ao pregar Vi como todos têm noções diferentes sobre Deus Para as pessoas, não é fácil aceitar a nova obra de Deus E vir para diante dele Antes, eu sempre achava que meu marido não buscava E exigia que ele renunciasse a muitas coisas Eu exigia demais dele Isso era um erro meu As palavras de Deus são maravilhosas E eu devo experimentá-las mais Graças a Deus Graças a Deus Quando eu ouvi isso, fiquei muito feliz por ela Mas também senti vergonha e fiquei comovida Para que as pessoas aceitem a verdade, é preciso tempo e experiência Sim Depois, quando recém-convertidos mostravam sinais de corrupção durante a rega Eu me concentrava em identificar o cerne do problema E buscava princípios relacionados para tratar dele Naquele tempo, vi que como vir para diante de Deus e estabelecer um fundamento é um processo que leva tempo Sim Com certeza No processo de regá-los e apoiá-los Eu refletia também sobre mim E corrigia meus estados incorretos Apoiando-os com muito amor Permitindo que eles estabelecessem um fundamento e viessem para diante de Deus Cumprir meu dever desse jeito me deu paz e tranquilidade Graças a Deus Sua experiência é muito prática Apoiando-os com muito amor